Vai de jeito, vai, lhe quero que bota na chata, hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Me tá capindo nessa filha da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me tá capindo nessa filha da puta Machuca